Atualmente, a fruta a qual possuo é a fruta Blizzard, a nova fruta que foi adicionada no Blocks Fruits. Ela é, vamos dizer que ela é a loguinha mais forte, porque depois dela só tem a Doug, mas a Doug não é uma loguinha, tá ligado? Mas ela é a do loguinha mais forte adicionada aqui no Blocks Fruits, ela já é mítica, braba demais, e hoje eu tô realmente querendo ver se ela é boa desse jeito. Então pra isso, nós vamos tentar derrotar todos os bosses do terceiro mundo, e se morrer, mano, eu deleto essa fruta na minha conta e eu nunca mais uso ela. Eu fico extremamente proibido de usar ela a qualquer momento. Então, vamos ver aí como é que a gente vai se sair e realmente ver se a Blizzard é boa desse jeito. Então já vamos chegar aqui já, ó, já vamos chambrar ele já, já vou usar tudo que tem pra usar aqui, ó, tudo que tem direito. E, mano, aqui não vai ter tempo ruim não, véi, aqui a gente vai chambrar mesmo o Stone... Eita, desviei, e ó, já vamos grudar ele aqui, ó, e vamos usar o voo, mano, que dá muito dano. Cara, eu acho que eu consigo derrotar o Stone de boa no voo, véi. Ele, nossa, ele tá errando tudo em mim. O problema é que esse voo, ele é um pouco complicadinho de controlar, sabe? Ele vai subindo, entendeu? Então é meio ruim por causa disso. Ó, vamos tentar ver... É... O negócio é que, tipo assim, demora pra dar o hit, né? Tipo, o hit não é certeiro a todo momento, eita, ele foi pra lá. Será que agora a gente consegue? Deixa eu ver se eu consigo... Porque eu sei que tem... Ó, aqui, ó, desse jeito a gente consegue atacar, tipo, bem mais rápido. Ele, ó... Quanto hit a gente tá dando? Meu Deus do céu, mano. Deixa eu já chambrar ele aqui, ó. Vou usar as habilidades que é mais rápido. Pronto, já era. Stonezinho já foi, não vou nem olhar, ó. Já foi, né? Ah, moleque! Menz, apareceu aqui do nada uma Cea Beast. Eu vou falar pra vocês. A frutinha aqui parece ser da hora pra enfrentar a Cea Beast, viu? Boa, hein? Boa, hein? Boa, hein? Aqui na Cea Beast eu tô usando mesmo estilo de luta, porque nessa está ligado. Ó, aí se ela usa a habilidade na gente, a gente pode ficar usando o voo, mano. E o voo aqui não para. Olha o dano que a gente brena com ela no voo, tá ligado? A gente pode tirar a vida dela inteira no voo. Mano, esse voo machuca muito, velho. E é muito rápido, tá ligado? Velho, eu tirei a vida praticamente aqui da Cea Beast, tipo, rapidão. Nem sei quanto de vida ela tá. Ó, desviar aqui agora e a gente finaliza ela no voo. Mano, muito rápido. Cê tá doido, tipo, eu demorei um minuto pra derrotar a Cea Beast. Tá, tipo, tá maluco, cara. A próxima da lista aqui já é a Mona, já. Então já chama ela, já usa shuriken, já malada. E daí aqui agora a gente começa a jogar pra cima, velho. Porque, olha, eu vou dizer a trupe sem, hein? Se eu ficar, tipo, jogando pra cima sem usar shuriken, eu não uso, mano. Vou esperar ela usar um ataque, ó. E daí eu já chego no voo com ela, já. Esse voo aqui é uma das armas mais, tipo assim, fantásticas, na minha opinião. Ih, errou, hein? Tá, eu tenho que primeiro usar, primeiro, as shuriken e daí depois eu uso essas outras paradas. Porque, se não, eu nunca vou conseguir acertar, mano. É o que eu tô percebendo. E o meu erro é usar shuriken depois. Porque, tipo assim, ó, agora eu poderia usar shuriken, mas ficar carregando ali parado, mano, é perca de tempo. O boss vai conseguir, tipo, mirar na gente. Sei lá, mano, parece que tudo volta nele enquanto a gente fica parado. Ó, e conseguir acertar uns hits desse aqui, ó, com o voo é God demais. O negócio é usar o voo até te acertar. Aí depois você tira. Ai, acho que não foi uma God ter usado isso aqui. Ah, não, ainda pegou nela, God. Eu achei que ela ia já resetar. Mas, cara, essa fruta eu tenho certeza absoluta que ela vai ser nerfada, tá, família? Isso daí não é segredo pra ninguém, mano. Ela vai ser nerfada, tá? Ela vai ser nerfada com certeza. Porque a velocidade a qual a gente tá conseguindo... Ai, não, pera. Usou o negócio errado. Mas a velocidade a qual a gente tá, tipo, derrotando os bosses, tá, tipo assim, muito rápido. Na moralzinha mesmo, é... Tipo, sem... Sem comentários. Ai, eu errei ali o negócio. Eu acabei usando a habilidade bem ruim. Cara, tipo, bosses igual aquilo, assim, eu acho que eu consigo basicamente derrotar, tipo, só no voo. Eu só não vou ficar, tipo, tentando voar toda hora, porque senão, né, fica chato. E também é mó ruim de controlar. Eu quero usar as habilidades, ó. Usar a shuriken aqui. Aí a gente usa esse. O legal é que o V, que é uma das habilidades mais fortes, tipo, volta mega rápido, tá ligado? Eu acho que a coisa principal que vão fazer nele é mudar isso aí. Mas é sempre assim. Eles sempre lançam a fruta mais forte do que ela é pro pessoal comprar, mano. Eu tenho quase certeza que é isso aí. Ainda mais agora que eles lançaram o pacotão ali de promoção. Eu acho que é mais ou menos isso aí, tá, mano? Tipo, ó. É uma suposição minha, tá ligado? Então, eu acho, tipo assim, já conheço muito jogo que faz isso. É porque, tipo assim, as pessoas acabam, tipo, falando, nossa, mano, que fruta da hora e tal. Não que depois ela vai ficar, tipo, péssima. Pode ser que fique também, né, mano? Não sei. Não sei o que o pessoal, às vezes, do jogo pensa. Mas, basicamente, pode melhorar, pode piorar, mas ela tá forte, tá? Isso daí é sem questões. Eu acho que no futuro próximo, mano, todas as frutas vão dar dano no voo, cara. Porque não é possível. É uma das coisas que eles estão fazendo agora que, pra minha opinião, mano, É a mais OP que tem. Mais OP. Ó, agora esse daqui, esse daqui é outro que já foi. Outro que já foi. Vai morrer no voo. Sem maldade? Eu tô começando a ficar com medo, velho. Porque esse aqui acho que vai ser o vídeo derrotando o boss mais rápido que eu já fiz. Tipo, a velocidade com a qual eu tô derrotando os bosses, tipo assim, nem se compara, velho. Ó, a gente tá conseguindo usar as coisas aqui muito de boa. É, agora eu não consigo, né? Se eu pudesse até usar o estilo de luta, eu não perderia o combo, que era algo que eu não queria perder. Mas ó, uma coisa que eu sempre tenho dúvida nesses desafios. Vocês acham que é só, tipo, válido usar só a fruta? Ou, por exemplo, o estilo de luta, tipo assim, a gente pode usar a suave? É, tipo, porque às vezes eu acho que meio é, tipo, roubalheira, tá ligado? Então já vem jogar aqui, ó. Os dois tornados, eu gosto de jogar junto. Nossa, mano. Tristeza. Errei o shuriken. Tá, agora ele já usou a habilidade dele. Eu posso soltar uns voos nele aqui. Beleza, ele já usou a habilidade de mim. O duro que essas habilidades do elefante não tem como escapar. Ele vai jogar em mim de novo, ó. Ó. Vou jogar 3, 2, 1 e levantou. Vou usar aqui. Pronto. Que daí bom que eu tanque a habilidade dele e é nóis. Pronto. Eu tenho que sempre usar o hack da observação. O elefante é um boss que se tu marcar, mano, já era. Ele dá muito dano. Tipo, os ataques básicos em geral dão muito dano. Você nunca pode vacilar. Será que pega lá? Nossa, no limite. No limite. Bom, mas eu acho que a gente... Ó, no voo, será que a gente dá tempo de finalizar o smoke? É, mais um que foi finalizado muito rápido, mano. Essa fruta... Ai, vai ser nerfada. Agora, esse aqui, vocês estão ligados que eu dei. Ué, o que ele tá fazendo aqui, mano? Acho que alguém do servidor deve ter tentado derrotar ele e desistiu. É a única explicação. Esse aqui eu já não gosto, mano. Vou ficar voando aqui perto dele. Nossa. Esse daqui é um que se eu pudesse ficar voando o tempo inteiro, tipo, só pra poder atormentar ele, eu faria. Vou esperar ele errar o ataque. Tipo, o Beautiful é fácil e não é ao mesmo tempo. O problema dele é que a gente quer finalizar rápido, sabe? E isso que, às vezes, acaba acontecendo. Tipo, igual agora, ó. Eu tô muito ofensivo, tá ligado? E aí, o que que acontece? Eu começo a tentar voar, porque eu já percebi que eu consigo esquivar do ataque dele. E aí, eu quero voar infinitamente. E nessa, ele joga o ataque em mim, entendeu? Ó, ele já vai começar a atacar de novo. Errou. Porque o meu hack da observação não sumiu. Se o hack da observação tivesse sumido, era certeza que ele tinha acertado o ataque. Ele vai atacar de novo, velho. Só continuar dando dash, desviando. Meu filho, comigo você não tem tempo, não. Já tô começando a fragar das tuas, tá ligado? Aqui, a gente não é mais o João apanha pra Beautiful, não. Eu não vou esquecer de usar o meu hackzinho da observação. Cara, mas olha a velocidade que a gente tá derrotando esse mané, mano. Tá sendo muito... Ó, ele já foi pra segunda forma. Já foi pra segunda forma, desviei. Vamos usar aqui o voo pra ver como é que funciona. Eu só não posso tomar uns hits nele. Nossa, e o pior é que ela, tipo, joga a pessoa. Eu não sei se num player, que às vezes... Ai, aqui eu vou jogar porque senão eu vou usar o ataque dele, sabia. Aí, às vezes, num player, por exemplo, que não tem uma resposta às vezes tão precisa. Porque, tipo assim, os bots, eles conseguem, às vezes, usar habilidade. Até mesmo quando eles estão stunados, alguma coisa e tal. Agora, os players, mano, talvez, né, não conseguem fazer as coisas nesse meio tempo, não. Então, eu acho que a Snow, além de tudo, ela é muito boa pra dar uns combos da hora, mano. Porque, tipo, imagina nesse voo. Toda hora eu tô ticando o cara assim. Mano, o cara não consegue, não. E também, tipo, a minha hitbox já é mais difícil do cara acertar. Tipo, é que os bots é programadão. Tá ligado? Tipo, os boss, os NPCs são programadão pra sempre tentar acertar a gente, né? O que faz ou não acertar aí já é habilidade. É, tipo, tem habilidade que você consegue esquivar com aquela observação e tem outras que não, entendeu? Isso que eu tô querendo dizer. Não é habilidade da pessoa, não. Mas também, né? Ai, quase no limite. Eu esqueço que essa daqui... Tipo, ela funciona de longe, mas não é tão de longe assim, tá ligado? Mas tá de boa. Ó, os piratas já estão até indo pro castado. Deixa eu desviar. Daí eu tento usar minha shuriken. Porque se eu ficar moscando, eu vou acabar apanhando pra ele. Eu não posso deixar minha vida descer. Mas olha, eu vou ser sincero. De todas as vezes, essa é a vez que menos desceu minha vida tentando derrotar esse cara. Eu já vou ativar a minha habilidade da raça, porque eu sabia que ele ia me atacar. Até de Buda, mano. Eu quase morro pra ele. Se eu não tentar fazer alguma coisa, ele maceta, mano. Ele machuca nós. Mas, ô, a K-Snow, mano, você consegue, tipo assim... Ah, ele veio aqui pra perto. Com a Snow, você consegue... Ah, eu já tô chamando de Snow. Não é Snow, é Blizzard. Você consegue administrar, tipo, muito de boa. Porque as habilidades deixam, tipo, o NPC muito tempo meio que estunado. Olha, vai jogar a habilidade em mim. Deixa eu só correr. Nossa, ainda pegou, véi. Tá, e a gente pode chegar no voo aqui. Nossa, essa fruta, eu tenho certeza absoluta que vai ser nerfada. Ó, já era. Aqui o Beautiful já foi, né? Nossa, que susto. Eu usei pra usar a habilidade. E eu achei que ele ia vir pra cima de nós. Ó, eu acho que ainda vai dar tempo até da gente ir lá e ver que fruta a gente vai conseguir com os piratas, hein? E, nossa, eu derrotei ele rápido. De todas as vezes, eu juro que essa foi a mais rápida. E eu quero ver que fruta a gente vai conseguir... Ah, consegui a porcaria de uma Spin. Mas valeu, pelo menos eu peguei isso em fragmentinho. Agora a gente vai na última de todas, né? Big Mom, mano. E, ó, já... Desculpa aí, tá, Big Mom? Nada contra você. Mas eu derrotei o Beautiful e agora chegou sua vez, tá? E a Big Mom é um boss que dá bastante dano, tá? Se a gente não tomar cuidado, ela machuca. Eu vou ver aqui como é que funciona a questão do voo com ela. Nossa, ela errou. Mas, cara, quem não tá conseguindo administrar o voo aqui sou eu. Tipo, não dá pra dar mais um do que isso. E aí, meio que a gente fica tipo infinito. Eu tô tentando meio que me guiar aqui, ó. Tá, agora ela conseguiu me acertar. Mas, ó, eu fiquei bastante tempo ali, meio que machucando ela. É, ó, isso que é o mais complicado do ataque dela. É esse fogo que a gente toma. Um voozinho sagaz. Se eu conseguisse manter o voo nesse padrão, tava guarda. Se ela me acertasse esses ataques, não tinha tendo nenhum problema. Porque o tempo que... É... A cada tempo pra ela poder me acertar esses ataques, tava tipo suaveira. Aí eu vou lá ainda, tiro o haki da observação, né? Na hora que não é pra tirar. Tipo, eu ainda tô tentando entender melhor como que eu uso o voo. Até porque eu devo tá provavelmente errando em alguma coisa. Mas, assim, né? Contra a player, eu acho muito impossível alguém deixar a gente ficar, tipo, voando, né? Mano, eu se alguém começa a voar desse jeito pra cima de mim... Ah, moleque. Eu já... Eu já tilto dos caneco. Beleza. Acabou de usar a habilidade dela. O meu problema é esse, mano. Eu acabo enfrentando o Beautiful. E aí, tipo assim, eu falo... Ah, mano. A Big Mom a gente vai derrotar de boa, né? Porque o mais chato do Beautiful é ele ter duas vidas. E a Big Mom, mano, ela dá muito dano. Isso que é o problema. A espada dela, ela é muito chata pela aquela habilidade que deixa pegando fogo, entendeu? E além de tudo, o espaço aqui pra gente enfrentar a Big Mom é muito curtinho. É, tipo, apertado. Então não tem muito pra onde a gente ficar correndo. E ela não é um NPC, tipo, fácil de você lidar. Pelo fato de estar nesse espaço mesmo. Tipo, eu acho que de todos os bosses, ela é a mais configurada certinha, assim. Porque, tipo, ela... Ela sempre volta pro meio. Você não consegue, tipo, meio que ficar de fora. Ela te acerta. As habilidades dela é... Tipo, se bem que agora que eu vou, tudo que eu tô falando, eu tô sendo refutado pelas minhas próprias palavras mesmo, né? Nossa, ainda bem que não ativou. Eu juro pra vocês que eu tinha apertado o meu... O meu V. Ó, eu tenho que tomar... Ah, não, acho que tá de boa. Não, 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 esquece, mano. Não, esquece. Essa fruta, véi... É... Ai, eu errei o meu... A minha shuriken, mas tudo bem. Acho que vai derrotar ela nessa... Não derrotou? Nossa, amiguinho, ó. Tanto vai tomar aqui, ó. Pronto. Não foi? Caramba. Agora sim, meu Deus do céu, mano. Olha que clean. Velho, muito fácil, muito fácil mesmo. Não tenho nem o que falar dessa fruta. Sensacional, porque com ela, mano, a gente derrotou todos os bosses. Ó, de boa. Querida, querida. É...